Então, pra fazer o yakisoba, o ideal é você deixar tudo preparado, tá? Então, primeiro, você vai fatiar a cebola, ó aqui, ó, em pétalas fininhas aqui, ó. Vou pegar aqui uma, ó, em pétalas fininhas assim, tá? Se ela for uma cebola grande, você corta ela no meio, essas aqui foram três cebolas pequenas, tá? A cenoura, você vai cortar fatiada, fatiar a cebola, e depois fatiar novamente no sentido contrário, pra ela ficar desse jeitinho aqui, ó, ó. Ó, fica tipo uma fatiazinha quadradinha assim, né? Tá? Quanto mais fininho, melhor, tá bom? Essa aqui é a cenoura, ó, beleza? Aqui foram duas cenouras médias, duas cenouras médias. Aqui eu tenho congelado um, é, só as florzinhas do brócolis chinês, tá? Esse brócolis chinês você cozinha ele em água com sal, tá? Cozinha com água com sal, tira os galinhos maiores, retira, come, faz uma saladinha e come. E o, e as florzinhas você deixa guardado, congela, tá? Eu congelei, mas se tiver fresco, melhor ainda, tá bom? Esse aqui tá congelado aqui, um massinho pequenininho. Não é um maço grande não, um maço pequeno, um maço médio, mais ou menos, tá? Aqui eu uso alho, é, que é um puro alho, né? Deixa eu colocar a tampa aqui. Aqui, ó, eu uso esse aqui, ó, puro alho, tá? Pra refogar o shoyu, tá? Vai mais ou menos um litrinho desse aqui de shoyu, tá? Ele tem 150 ml, ó, 150 ml. O refogio mais ou menos um tanto desse aqui, ó, pra meio pacote de macarrão de yakisoba já tá bom. Olha aqui, ó, tamanho da minha mão. A gente vem na parte de trás e tira, é, os talos mais grossos, grossos, viu? A gente vem aqui na parte de trás e tira, os talos mais grossos do recuo, tá? Aí, cortei mais ou menos essas fatias, assim, nessa, nessa grossura, assim. Olha aí. E não muito comprida também, tá? Deixar ela mais ou menos nesse tamanho aqui, ó, no máximo. Pode cortar até menor. Pode cortar até menor, assim, ó. Tá? Ela vai se confundir com o macarrão também, né? O refogio vai se confundir com o macarrão. Então, aqui já tá a parte dos legumes. Pode pôr mais? Pode. Você pode pôr também o pimentão. Pimentão verde ou vermelho, tá? Aí, você tem que tirar as sementes do pimentão e fatiar igualzinho a cenoura. Ó, pode ver que a cenoura tá bem fininha, ó. Tá? Ok? O yakissot você pode fazer com peito de frango ou com carne de porco, com pernil de porco, tá? Eu prefiro frango, fica mais saudável, assim, mais leve, né? Eu acho mais gostoso. Então, aqui tem um quilo de peito de frango. Eu piquei ele em bifes e depois fatiei os bifes pra ficar só essa tirinha aqui, ó. Tá? Tá tudo em tirinhas, né? Aí, ó. Aí, deixa aqui reservadinho, tampadinho. E, por fim, nós temos também o yakisoba. Eu compro esse aqui, que é o yakisoba da Nissin. Ele custou R$100,00 aqui no mercado, perto de minha casa, tá? Tá por volta desse preço aí, tá? É esse yakisoba aqui que eu uso, esse macarrão. Certo? Eu vou usar também óleo de soja e azeite de oliva. Certo? Azeite de oliva. Eu não coloco sal. O sal é por conta do shoyu, ok? Então, vamos ao preparo aqui. Eu uso essa frigideira que eu tenho em casa aqui, tá? É uma frigideira bem prática pra fazer esse tipo de coisa. Mas, se você não tiver, é só você usar a panela maior que você tiver em casa aí, ok? Uma panela grande. Ela é bem funda, ó. E eu uso esse fogo maior do fogão, pra ir mais rápido também. Um pouquinho de óleo na frigideira. Com o sal, ó. Dá mais um pouquinho de dois dentes de alho. Com o shoyu. E daqui tá aí, ó. Tá fritando. E o verde. Vou colocar aproximadamente meia xícara de água, só para ele cozinhar um pouco mais do que apenas fritar, ok? Ok? Desfitar, prova, né? Porque aqui nós já cozinhei meio copo d'água, tá? Mas já também fritou bastante, ok? Vou fritar mais, vou cozinhar bem cozidinho esse frango aqui, ok? Com mais um pouquinho de água. Beleza? Vou baixar o fogo, vou deixar cozinhar mais aí uns 10 minutos. Passei todo o frango para a outra panela, vou trocar e reservar. E aqui na frigideira, vou pôr a cenoura, que é o próximo ingrediente mais duro. Você pode até pôr a cebola junto também, não tem problema, porque a cebola de qualquer forma ela vai ficar mole, né? Tá? Agora vamos temperar um pouquinho de azeite e shoyu e um pouquinho de alho. Pontinho da colher só. E agora vamos dar uma fritada nesse tempero aqui. A cenoura para cozinhar. Aí a cenoura tá assim, ó. Quase chegando num cozimento maior, entendeu? Se você achar que precisa, coloca um pouquinho mais de água. Só para ela ir caramelizando a escondida para a frigideira, né? E caramelizando a cenoura e a cebola. Coloquei junto com o frango, reservado. Vou colocar mais óleo aqui. Fizinho de óleo. E agora o repolho. Um fiozinho de azeite. Um tantinho de shoyu. E um pouquinho de alho. Fiquinho de alho. Uma molinha, né? Depois que o repolho deu uma fritadinha, eu coloquei também aqui com ele o meu brócolis, né? Se você tiver o brócolis já cozido, adianta bastante. Tá? Agora se você não tiver ele cozido, que nem o meu já tá cozido, mas tá congelado. Então eu vou colocar um pouquinho de água. Um pouquinho de água. E vou deixar cozinhar um pouco aí. Cozinhando e fritando, né? O shoyu você vai colocando conforme você vai experimentando e vai vendo que tá sem sal ou tá pouco sal, entendeu? Então ele vai ser o seu sal na yakisoba. Eu não ponho outro tipo de sal, não. Mais ou menos duas garrafinhas vai, né? Depois na hora de comer, termina de acabar com essa garrafinha. Olha, já cozinhou o brócolis e já cozinhou também o repolho, tá? Então, vamos colocar lá junto com os demais ingredientes na panela vizinha. Sobrou água aqui, né? Na minha frigideira vizinha na panela. Agora eu vou colocar aqui, esses macarrãozinhos, vou colocar mais uma xícara de água. Vai mais rápido aqui, ó. Já vou fechar aqui e deixar fechadinho ali. Agora vamos cozinhar o macarrão, que é o último passo do yakisoba. Um pouquinho mais de shoyu. Um pouquinho de azeite. E vamos deixar ele cozinhar aqui um pouco. Tá secando a água, vamos colocar um pouquinho mais de água. Tem que quase cobrir de água, tá? Deixa ele cozinhar aí um pouco, uns quatro minutos. Aqui um pouquinho de água, a gente vai misturar um pouquinho de... De... Amido de milho, mais zena. Mistura bem. Deixa reservado aqui até terminar de cozinhar o macarrão. Aqui tá todos os ingredientes já cozidos. Essa panela aqui não está no fogo, tá, gente? Mas a gente vai ligar agora, porque já tá cozinhando, já tá terminando de cozinhar. A gente quer esquentar um pouco esses ingredientes aqui, pra gente juntar tudo e tá tudo quentinho. Coisa mínima. Vamos esquentar só um pouquinho. Então, eu tenho uma vasilha onde eu coloco o uso pro yakisoba. É uma vasilha bem grande. Uma vasilha bem grande, né? Um tapaué. Pode ser numa assadeira. Então, pra aquela tapaué ali, que ele já tá cozido. Na água que sobrou aqui do cozimento do yakisoba, a gente vai dar uma melhorada nisso aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais de shoyu. Fazer um molhinho rápido aqui. É a mesma água que cozinha o yakisoba, tá? Cozinhou todos os temperos. Então, aqui tem... Tem alho, tem óleo, tem tudo já. Não precisa de mais nada. Vou dar uma engolçadinha aqui nessa água. Isso aqui é opcional, tá, gente? Você pode simplesmente colocar uma água, a água do cozimento do macarrão junto com o macarrão lá e misturar os outros ingredientes. Eu é que gosto de um molhinho cremoso em cima. Ó, de duas coisas sobrou isso aqui, então. Esse tanto aqui, ó, sobrou. Então, eu usei um e meio. Aí, ó. Ó. Tem gente que faz isso, tem gente que não faz. Vai ter alguns aí que vão dizer, ah, não, mas eu não faço assim. Mas é o meu jeito, né? É o meu jeito de... Que minha família gosta. Aí, ó. Já fez aquele caldinho grossinho, ó. Já cozinhou a maisena, né? E engrossou um pouquinho o caldo que tava aqui. Pronto. Aí, tudo misturadinho. Mais um pouquinho de azeite, pouca coisa. E... Bem misturado. E aí, servir. E pro abraço, ó, agora. Tá pronto. Um pouquinho mais de azeite que eu pus ali. Aqui tem um shoyu pra servir no prato, se quiser. Mais salgado. Mas tá no ponto, tá? Vamos comer. Tá? Tá? E aí, vamos lá.